E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área, para darmos continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Só que antes de nós continuarmos a tratar do tema licitação, quero só chamar sua atenção para o seguinte, clique aqui agora e se inscreva em nosso canal, para que você seja notificado ou notificado sempre que eu postar um novo vídeo por aqui. Só que não basta se inscrever no nosso canal, clicar aqui embaixo. Depois, tem um sininho aqui em cima, você vai clicar nesse sininho para que você seja notificado ou notificada automaticamente, ok? E aqui na descrição do vídeo, tem um link para você baixar o nosso e-book e se preparar com muito mais eficácia para os próximos concursos que estão por vir. E além disso, aqui também, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para acessar o nosso grupo de estudos lá no Facebook, onde constantemente nós temos algumas aulas ao vivo, nós temos alguns debates sobre temas importantes do Direito, ok? Vamos lá então. Na aula anterior, nós encerramos falando sobre a publicação do edital. Então, nós sabemos que a administração pública, ela tem que realizar a publicação do edital com o prazo mínimo de antecedência. Foi isso que nós vimos na última aula. Então, nós estamos falando das etapas que compõem a fase externa do processo licitatório. E hoje, nós vamos ver que a administração pública, ao publicar um edital, ao divulgar um edital, ela fica sujeita a ter que responder às impugnações que forem apresentadas por terceiros. Uai, professor, como assim? É o seguinte, quando a administração publica um edital de licitação, todas as pessoas têm o direito de ter acesso a esse edital de licitação. E se entenderem que alguma cláusula do edital contraria a legislação vigente ou algum princípio geral do direito, qualquer pessoa pode impugnar a... ...essa cláusula que supostamente está violando a lei, que supostamente está violando os princípios gerais do direito. Há exemplos do princípio da moralidade, da impessoalidade, da isonomia. Então, não é só o licitante, não é só quem está participando ativamente do processo de licitação que tem essa prerrogativa de impugnar administrativamente uma cláusula do edital. Não, é qualquer cidadão, tá ok? Agora, veja só, nós estamos falando aqui de impugnação administrativa. Por exemplo, eu, Fabián, um Zé Coité, qualquer, fiquei sabendo que um determinado município publicou um edital de licitação para adquirir 50 computadores novos. Beleza. Então, eu, de curioso, fui lá, professor de direito administrativo, e fui dar uma lida no edital de licitação. Mas aí, eu percebi que naquele edital de licitação existem algumas cláusulas que contrariam a legislação vigente, algumas cláusulas que restringem a participação de interessados no processo de licitação. Então, de cara, batiu e falei, opa, essa cláusula aqui viola o princípio da isonomia. Então, eu, Fabiano, que não estou participando da licitação, eu posso impugnar administrativamente aquela cláusula. Eu posso chegar para a administração e dizer, administração, essa cláusula viola o princípio da isonomia. Estou te provando aqui. Então, anule essa cláusula. Então, qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, aqui é uma impugnação administrativa. É dentro da própria administração. Ah, professor, mas e se a administração pública simplesmente verificar a sua impugnação e falar, você não sabe de nada, não? Desconsiderar a sua impugnação, indeferi-la. O que você pode fazer? Aí, nesse caso, eu posso ainda procurar o Ministério Público, eu posso procurar o Tribunal de Contas e, em última análise, eu posso até ingressar com uma ação judicial. Então, eu posso ingressar com uma ação judicial solicitando ao juiz que determina a nulidade daquela cláusula contida no edital de licitação. Claro que essa procura ao judiciário vai acontecer em última análise. Se eu não conseguir resolver isso interna, administrativamente, com a própria administração, aí é que eu tenho essa possibilidade de ingressar com uma ação judicial solicitando a anulação daquela cláusula que eu, particularmente, julgo ilegal. E vou apresentar meus argumentos. Se o juiz entender que meus argumentos procedem, ele vai me dar o eliminar, provavelmente, para suspender o processo de licitação até a regularização daquela cláusula. Ok? Então, cuidado com isso, tá? Nós estamos falando aqui de impugnação administrativa. Só se essa impugnação administrativa não resolver o problema, é que eu posso, não sou obrigado, eu posso propor uma ação judicial. Mas se eu não quiser mexer com o judiciário, vou ter que contratar advogado, talvez gastar dinheiro, eu posso simplesmente levar esse fato ao conhecimento do Ministério Público. Ô, promotor, olha o que aconteceu. Fiquei sabendo disso, disse, disse disso. Toma providência aí, por favor, já que o senhor é o guardião do cumprimento da lei. Beleza. Ou então levar esse fato ao conhecimento do Tribunal de Contas. Ó, Tribunal de Contas, fiquei sabendo disso, disse disso. Se você entende que existe alguma ilegalidade, adote as providências. Acabou. Eu só levo esse fato ao conhecimento do órgão. A partir daí, aquele próprio órgão, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, é que vai adotar as providências cabíveis. Beleza? Então vamos fazer um resuminho aqui. Olha só. Olha o que diz o artigo 41, parágrafo 1º. Óbvio que aqui eu não coloquei ipsilíteres o que está escrito no artigo 41, parágrafo 1º, tá? Mas o artigo trata dessa mesma informação de uma forma um pouquinho diferente. Aqui é o que eu quero que você grave, tá bem? Então veja, tanto o licitante quanto o participante do procedimento licitatório, aquele que quer vender para a administração, eles podem impugnar o edital. Mas aí é que vem o X da questão. Ó, o prazo para essas impugnações é diferente para o cidadão e para aquele que está participando do processo licitatório. Olha só. O cidadão, ele pode impugnar o edital de licitação até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Então cuidado, tá? Envelope de habilitação. Que é aquele envelope contendo a documentação do licitante. Tá ok? Já falamos sobre isso. Só que, a partir do momento que esse cidadão impugnar aquela cláusula do edital, a administração vai ter que responder, responder a essa impugnação em até 3 dias úteis. Tá bem? Então são dois prazos diferentes. O primeiro prazo é o prazo que o cidadão tem para impugnar. O segundo prazo é o prazo que a administração pública tem para fornecer uma resposta para aquele cidadão. E aí vem o segundo legitimado a realizar impugnação, que é o licitante. O licitante pode realizar essa impugnação até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou então realização do leilão. Tá bem? Então o que a banca cobra em prova? A banca vai cobrar em prova essa diferença de prazos. Aqui, licitante até o segundo dia útil, cidadão até 5 dias úteis antes da data fixada da abertura dos envelopes. Beleza? Aí vem. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Ou seja, eu sou um licitante. Tá ok? Eu sou um licitante. Então o fato de eu ser um licitante e ter impugnado administrativamente uma cláusula do edital não me impedirá de participar do processo licitatório. Tranquilo? Não me impedirá. Então eu posso continuar participando sem problema algum. Então eu continuo participando do processo licitatório ainda que eu tenha impugnado determinada cláusula. Continuemos. A partir de agora, vamos falar sobre a comissão de licitação. Então finalizamos aí esse estudo sobre a impugnação administrativa, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre a comissão de licitação. O que é uma comissão de licitação? Comissão de licitação é aquele órgão que fica responsável por conduzir todo o processo licitatório. Então é a comissão de licitação que fica responsável, por exemplo, pela elaboração do edital de licitação. É a comissão de licitação que fica responsável pela análise da documentação dos participantes da licitação. É a comissão de licitação que vai analisar eventuais recursos, vai decidir sobre eventuais recursos. É a comissão de licitação que vai selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Então tudo isso fica a cargo de quem? Tudo isso fica a cargo da comissão de licitação. Para ficar mais fácil você entender, você pode fazer um paralelo entre a comissão de licitação e a comissão de concurso público. Porque a função é praticamente a mesma. Claro, né? Nós temos aí finalidades diversas. Mas, na prática, o trabalho é muito parecido. Então, provavelmente você sabe muito bem como é que funciona o trabalho, como é que funcionam as atividades de uma comissão responsável pela elaboração de um edital de concurso. E o que ela faz durante o concurso, né? Aqui é uma situação muito semelhante. Tá ok? Então você pode fazer esse paralelo para entender melhor. Então essa comissão de licitação, ela é que vai conduzir todo o processo de licitação. Porém, existem algumas informações previstas em lei que vão disciplinar e regulamentar o funcionamento da comissão ou das comissões de licitação. Tá bem? Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Olha só. O artigo 51, ele diz o seguinte. A habilitação preliminar, que é aquela fase de análise da documentação. A inscrição em registro cadastral, depois vamos falar sobre isso com mais calma, né? A sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por uma comissão permanente ou especial de no mínimo três membros, sendo pelo menos dois deles, deixa eu até destacar isso aqui, ó. Pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Então vamos por partes aqui. Primeiro, aqui está dizendo que tanto a comissão permanente quanto a comissão especial serão compostas de, no mínimo, três membros. Podemos, então, ter uma comissão de licitação com uma quantidade superior de membros? Com certeza. Mas, no mínimo, três membros. Três membros, né? E aqui se faz uma diferença entre comissão permanente e comissão especial. Os próprios nomes, as próprias nomenclaturas já nos dão uma dica do que isso significa, né? Comissão permanente, como o próprio nome já diz, é aquela que terá sua atuação ininterruptamente. Ou seja, nós temos, por exemplo, um grande órgão, um ministério, por exemplo, um tribunal, que tem uma comissão permanente. Porque durante o ano inteiro, aquele tribunal, aquele órgão, está sempre contratando, está sempre adquirindo bens. Então ele precisa de uma comissão permanente para conduzir aqueles processos de contratação, de aquisição de bens. Tranquilo? Então essa é uma comissão permanente. Agora, às vezes a administração, ela cria uma comissão de licitação apenas com uma finalidade específica. só para determinado objeto, só para contratar determinado serviço. Então essa é uma comissão especialmente formada para esse fim. Contratou aquele bem, contratou aquele serviço, adquiriu aquele bem, extingue-se a comissão de licitação. Tá ok? Então essa é a diferença entre essas duas comissões. Então elas são formadas por, no mínimo, três membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Tá ok? Então aqui vai ser aquele órgão responsável pela licitação. Deixa eu só trazer para você aqui uma informação na lei de licitações, que é muito importante, que é o seguinte, ela cai muito em prova essa informação. Olha só, essa aqui, cadê? Parágrafo quinto, diz o seguinte. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Tá vendo? Servidores públicos ou não. Então vem aqui. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso pelo seguinte. Nós vimos que a comissão pode ser permanente ou especial. Quando se tratar de comissão para um concurso público, em regra, essa comissão vai ser uma comissão especial. Por quê? Porque é o seguinte, olha, quando a gente fala em licitação pela modalidade concurso, o que a administração deseja é selecionar um trabalho técnico, científico ou artístico. Vamos supor que um determinado município realizou uma licitação na modalidade concurso para escolher um novo hino para o município. O hino estava muito antigo, ninguém conhecia, ninguém gostava de cantar. Resolveram fazer um concurso para escolher um novo hino para o município. E aí? E aí que para selecionar qual é o hino mais bonito, qual é o hino mais tecnicamente viável, nós precisamos de pessoas especializadas. Não é qualquer servidor que vai poder participar dessa comissão de licitação e dar um know-how para aquela escolha. Eu mesmo, Fabiano, se for designado para uma comissão de licitação dessa, eu não seria para onde está indo, não entendo nada de música. Então não adianta. Então tem que ser um profissional que tenha conhecimento técnico de música, principalmente de música instrumental. Está entendendo? Então a administração convida algumas pessoas que têm um conhecimento, know-how na área, para participar daquela comissão de licitação. Então aí não é necessário, no caso da modalidade concurso, nesse caso, então não vai ser necessário que o participante da licitação seja servidor público, como nós vimos aqui anteriormente. Está ok? Então muita atenção a esse detalhe. Então na modalidade concurso não é essa obrigatoriedade de participação de servidores públicos. Está bem? Continuando. No caso da modalidade convite, especialmente na modalidade convite, A comissão de licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Ah, professor, entendi o que esse enunciado quer dizer. É porque, em regra, a comissão de licitação é formada por, no mínimo, três membros. Né, professor? É isso mesmo. Essa é a regra geral. Entretanto, quando nós tratarmos da modalidade convite, aí a situação é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós vamos ver depois, com mais calma, que a modalidade convite é uma modalidade mais ágil, mais celere. Então nesse contexto da modalidade convite, é possível que nós tenhamos apenas um único servidor responsável pela licitação. Um único servidor. Então não preciso ter, no mínimo, três. Não. Por quê? Porque essa modalidade convite vai ser utilizada, em regra, para valores pequenos, para necessidades mais urgentes da administração. Então, nesse caso, quando nós estivermos tratando, por exemplo, de órgãos com poucos servidores, às vezes a unidade tem três servidores. Poxa, se a unidade tem três servidores, nós vamos formar uma comissão de licitação constituída por todos os servidores? Não faz sentido. Então, a administração pode designar apenas um daqueles servidores para ficar responsável pela licitação, desde que seja pela modalidade convite. Esse é o detalhe. Está bem? Continuando. O parágrafo terceiro do artigo 51 diz que Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Essa informação despenca em prova de concurso. Essa você tem que guardar. O que é isso aqui? Bem, a comissão de licitação é constituída por três membros. Um exemplo, né? Ela é constituída por três membros. Aí, em determinado momento, a comissão de licitação teve que tomar uma decisão importante. Existia uma licitação para a escolha de um projeto executivo, um projeto para a construção de um determinado imóvel, e aí nós tivemos ali alguns critérios subjetivos. Querendo ou não, como nós já começamos aqui, né? Tem hora que não tem jeito, né? Você acaba colocando em pauta alguns critérios subjetivos. Por exemplo, ah, o escritório de Oscar Niemeyer estava participando daquela licitação. Aí o cara bateu o olho e falou, nossa, Oscar Niemeyer, meu Deus do céu! O cara é bom demais! Sou fã dele, eu formei arquitetura. Está vendo como existe uma certa subjetividade? Então, nós tínhamos duas propostas que se equiparavam ali. Estavam, vamos dizer assim, no mesmo parâmetro técnico. Só que aí, por um ter mais nome, ele saiu na frente nesse desempate informal. Por quê? Porque eu sou fã daquele escritório de arquitetura. Eu sou fã daquele cara. Está vendo? Olha o subjetivismo entrando em pauta. Então, veja. Em determinado momento, aquela comissão de licitação tinha que escolher a proposta mais vantajosa. Entretanto, começou-se a discutir o seguinte. Ó, a proposta mais vantajosa é a proposta A. Sabe por quê? Essa proposta B, nos meus termos, viola o edital. Essa proposta B viola o edital. E se nós escolhermos a proposta B, nós vamos ter problema. O Ministério Público pode questionar isso posteriormente. Isso pode parar lá no judiciário. Então, olha o que aconteceu. Coxinha, de um lado, dizendo que a proposta B não poderia ser escolhida. que tinha uma cláusula que era ilegal, que nós passamos batido, isso vai dar problema. E os outros dois. Ah, que é isso? Está tudo certo. Vamos escolher a proposta B mesmo. O cara é muito bom. O cara é legal. O cara é isso. O cara é aquilo. Beleza. Só que aí, esses três membros da comissão de licitação, eles são solidariamente responsáveis pela decisão que for tomada. Se incidir naquela decisão alguma responsabilidade, seja cível, administrativa ou penal, até crime, eles vão responder os três ao mesmo tempo. São solidariamente responsáveis. Então, para que isso não aconteça, é o seguinte. Quem pensa o contrário, que é o caso de Coxinha, Coxinha aqui, pensa o contrário. Doquinho e Luizinho pensam que sim. Escolhemos a proposta B. Coxinha entende que não. Então, naquela reunião para decidir, Coxinha tem que consignar a decisão dele em ata. Está ok? Por exemplo, já ficou decidido, né? Dois contra um venceu esse lado aqui. Ou seja, vamos escolher a proposta B. Só que aí, na hora de lavrar a ata, Coxinha coloca o seguinte, olha. No dia tal, a comissão de licitação se reuniu para decidir sobre a proposta mais vantajosa para a administração, em que ficou acertada a escolha da proposta B. Entretanto, o membro Coxinha relatou em sessão que não concordava com a escolha da proposta B, porque existiam algumas cláusulas do edital que contrariavam a lei de licitações. Então, ele quer registrar para futuras análises. Ponto. Então, deixou bem clara a posição dele. Se amanhã ou depois isso der alguma complicação lá na frente, o que vai acontecer? Em tese, Coxinha está resguardado, porque ele não concordou com aquela decisão que os outros dois membros da comissão tomaram. E que vence a maioria, então prevaleceu o entendimento de Doquinha e Luizinho. Beleza? Então, isso é muito importante, isso cai demais em prova, tá? A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá a um ano. Tá vendo? Um ano participando da comissão de licitação. Proibida a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Tá bem? Então, o mandato do membro de uma comissão permanente, ele vigora por quanto tempo? Por um ano. Quantos membros tem a comissão de licitação permanente? Vamos pegar um exemplo mais simples, né? Aqui nós temos três membros da comissão permanente. Então, eles vão exercer ali, entre aspas, um mandato de um ano. Não é possível que esses três membros sejam reconduzidos para mais um mandato de um ano. Os três de uma vez só, não. Pode ser que dois sejam reconduzidos e um não seja. Agora, todos, a totalidade dos seus membros não pode ser reconduzida. Temos que ter uma variação desses membros da comissão de licitação. Tá ok? Então, veja, sobre comissão de licitação, basicamente, era isso que nós tínhamos que saber. Agora, eu quero só que você entenda que esse assunto cai em prova. Isso cai em prova. As bancas cobram demais, demais, demais. Então, depois, dê uma lida com mais calma lá no artigo 51, para você se inteirar de todo o texto. Tá bem? E olha só, para te provar que isso cai em prova, olha essa questãozinha aqui. No concurso PULP para Auditor do Tesouro Municipal da Prefeitura de Natal, a Exaf considerou correta a seguinte assertiva. Na modalidade de concurso, o julgamento deve ser feito por comissão especial que detenha conhecimento especializado, não havendo necessidade de ser composta por servidores públicos. E aí? Certinho. Tá vendo? Então, essa informação cai demais em concurso e é bom que você fique atento ou atenta para não errar no futuro. Tá bem? Então, por hoje é só. Se você gostou da aula, dá o seu like aqui agora. Clique no joinha. Poste aqui os seus comentários que você já percebeu que eu estou passando por aqui respondendo. Eu vou responder sim. E quando eu encontrar alguma dúvida um pouquinho mais complexa, alguma dúvida mais interessante, eu pego essa dúvida e gravo um vídeo especial sobre ela. Combinado? Bons estudos para você. Até mais.